Ah! Ah! Churita-nafe! Hã? Eu fiz um paillé de batatas. Pode provar, madmozelle. Eu sei que vai adorar. Hum! Deliço! Ah, que felicidade! Cala a boca, seu pau mandado, cozinheiro infeliz! Tá bom, tá bom. Desculpa, senhor cabeça de meleca. Como é que é, sobrancelha de alvo? Que que você disse, canalha? Sobrancelha de alvo. Hã? Luffy! Ah! Luffy! Ah! Vamos, Luffy! Ah! Vamos, Luffy! Ah! Ah! A gente tava te esperando! Luffy! Se liga eu quando tava com o gelado! Tchau! 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 Tchau!